Aú Potência! Olá pessoal, olá galera do meu canal Val Silva, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje nesse vídeo vou demonstrar para vocês aí, ó, solinhos do Massinho Sensação. Coisa boa, piseiro da hora. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos ao vídeo! Para de olhar pra mim, assim se começa a beber, eu gosto de crescer. Sei que eu faço gostoso, como ali, na biela no escuro, você sabe pra quê? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite toda, hoje eu sou sua garota e você, é meu bom. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite toda, hoje eu sou sua garota e você, é meu bom. Eu tô descendo assim, tô rebolando assim, faz um vídeo, tira foto, seu negócio entre mim. Eu tô descendo assim, tô rebolando assim, faz um vídeo, tira foto, seu negócio entre mim. Eu não vou falar, quero atenção, vou ouvir me entrar, mostrando o meu bom. Eu não vou falar, quero atenção, vou ouvir me entrar, mostrando o meu bom. Eu não vou falar, quero atenção, vou ouvir me entrar, mostrando o meu bom. Eu não vou falar, quero atenção, vou ouvir me entrar. Eu não vou falar, meu bom. Eu não vou falar, quero atenção, vou falar, quero atenção, vou ouvir me entrar. Eu não vou falar, quero atenção, vou ouvir me entrar.